A Polícia Civil está no inquérito policial para apurar as causas e as circunstâncias da morte do advogado que ocorreu no sábado à tarde e o caso vai ser investigado aqui no primeiro distrito e nós vamos verificar quais foram as causas que ocorreram nesse crime. E não está descartada a hipótese de nós investigarmos um possível dolo eventual, até um crime doloso. Porque até que conste, a vítima não conseguiu, não teve como se defender da agressão que foi pega de surpresa. Então o autor também deveria ter essa consciência, talvez não quisesse causar a morte. Mas a sua ação poderia levar sim uma pessoa à morte. E também vamos investigar se há outros motivos para que ocorresse essa agressão que não só um jogo de futebol. Doutor, vamos lembrar a dinâmica do crime. Como começou essa história? Olha, nós temos aqui o que está já colocado que foi logo após o jogo de futebol. O motor teria chegado à sua residência, que é o mesmo onde fica a vítima. De lá já começado a insultar e ofender a vítima que estava na sacada do quinto andar com outros amigos, os outros testemunhas, chamando, ofendendo com várias palavras e pedindo para que a vítima descesse, que ele queria ter uma conversa com ela. A vítima foi orientada até por outros testemunhas para não descer, para evitar qualquer tipo de animosidade. Mesmo assim, a vítima teria falado, olha, vou descer para conversar. E nesse momento, na hora que a vítima desceu, já foi agredida com esse soco direto, que já deixou desfalecida. Socorrida posteriormente, não resistiu à lesão sofrida, por traumatismo craniano, e veio a falecer. Doutor, após a briga, falam que havia outros entendimentos. Isso é verdade? Um histórico antes disso tudo? Exatamente, foi isso que eu havia dito. Nós vamos investigar se existem outros fatores que pudessem ter levado a essa briga, a essa animosidade. Parece que a vítima e o autor moram no mesmo prédio, um seria síndico, e o outro já ter participado dessa diretoria de administração, isso também será apurado. Então, nós estamos apurando todas as hipóteses para que nós podamos chegar, qual foi a exata motivação desse crime. Doutor, no coletim de ocorrência, a gente não tem muitos detalhes de como poderia ter acontecido isso. Em um determinado trecho, cita que o agressor teria ou teria pedido para que fosse acionado o resgate, assim que ele agrediu a vítima. A gente tem informações se isso procede e também qual que era a condição que esse agressor estava, se ele estava alcoolizado, agressivo, qual que era a situação naquele momento? É. Nós estamos atrás, nesse momento, das imagens, porque isso ocorreu em frente ao condomínio onde eles moravam. Essas imagens são muito elucidativas, se elas existirem. E também das testemunhas que envolveram o caso, que presenciaram o caso, as agressões. E dessa parte do socorro e de como a vítima estava, se ela estava em condições de embriaguez ou não, isso nós vamos verificar durante as investigações. O Emerson chegou a falar alguma coisa sobre o caso ou não? Ele se reservou o direito de permanecer calado. Depois da sua prisão, ele ainda não foi ouvido. Devemos fazer essa oitiva, tentar essa nova oitiva no dia de hoje. Doutor, não sei dizer, o senhor pode explicar melhor para a gente, se teve algum trabalho pericial ali, se vai ter um laudo agora da morte dele, mas ele deve ter ido ao óbito justamente por conta do soco que foi desferido, foi durante a queda, dá para saber isso já? Olha, esse detalhe nós precisamos de um laudo chamado de laudo necroscópico, onde o perito, o médico perito, vai nos dizer como que ele morreu, se ele morreu já do impacto ou foi da queda batendo a cabeça ao solo. Então, esse ponto exato da morte nós vamos obter com o laudo necroscópico. O outro detalhe, será feito exames periciais, nós vamos aí também fazer uma reconstituição do caso, e vamos fazer isso rapidamente, para que quanto mais rápido nós encerrarmos a investigação, mais rápido a justiça pode ser feita ao caso. Doutor, o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal grave, inicialmente. Agora, após a morte dele, é um homicídio... Olha, nós ainda estamos trabalhando com a hipótese, houve primeiro um registro, houve um desdobramento, e agora a polícia judiciária está trabalhando com outras possíveis provas. Foi o que nós dizemos, podemos até chegar numa situação de até um dolo eventual, de transformar esse caso num homicídio doloso, mas depende do quê? Das provas que irão surgir durante a investigação. Se a morte do doutor Celso foi motivada por uma briga de futebol, ou discussão por questões do condomínio, é motivação fútil, na opinião do senhor, como delegado? Com certeza, motivo totalmente fútil, ou por uma discussão anterior, ou por futebol, isso não é motivo para que houvesse agressão, e muito mais para tirar a vida de ninguém. Caso seja essa a conclusão, qual seria a pena dele, doutor? Olha, nós temos aí a pena, isso quem vai decidir será o poder judiciário, mas a pena pode chegar até 20 anos de prisão. O senhor pretende ouvir ele quando, doutor? Na data, a partir de hoje, em qualquer momento a gente já pode fazer essa oitiva. Doutor, 10 dias para o inquérito ser concluído, uma previsão, como é que fica essa investigação agora? Quero ver se conclua esse inquérito policial o mais rápido possível esta semana.